Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Pra quem não me conhece, sou a Cláudia e sejam todas bem-vindas. Aqui eu tô sempre compartilhando dicas passo a passo pra vocês aí que estão iniciando no mundo dos laços, ou vocês mesmo que já são experientes, né? Então, aproveita aí e já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrita, tá? Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo de dica, tá? Pra quem tá iniciando aí no mundo dos laços, né? Eu venho te apresentar as várias opções e vários modelos de tiara que a gente tem. Geralmente, quando a gente começa, a gente fica meio que perdido, né? Qual tiara usar, os tamanhos, os modelos. E eu vim mostrar pra vocês, então fica comigo até o final do vídeo. Perdoe aí qualquer barulhinho do Isaac, né? Que eu tô gravando com ele aqui acordado. E eu espero que vocês gostem, né? Então, vamos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Sempre que a gente vai iniciar, a gente fica com aquela dúvida, né? Meio que perdida. E aqui, ó, eu trouxe vários modelos de tiara que eu tenho aqui, tá? Mas não é necessariamente, não é obrigatório, já de início, você ter todos os modelos de tiara, né? Você tem que ter o modelo que você mais usa, o modelo que você vai ver que vai ter mais saída, né? Conforme for tendo saída, conforme você for vendendo, você vai incrementando, vai colocando mais opções. Aqui eu vou mostrar pra vocês os modelos, depois eu venho mostrar, né? Quais que são os modelos essenciais aí que você precisa ter pra iniciar com o laço. Aqui a gente tem esse aqui, ó, essa tiara de metal, né? Que é aquela bem fininha, que ela é ideal, gente, pra você fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Essas tiaras bordadas, assim, fininhas, ela é ideal pra esse tipo de trabalho. Porque ela é uma peça mais delicada, né? Ela é uma tiara mais delicada. Aqui você também consegue trabalhar com pedrarias, né? Então, se você quer trabalhar fazendo tiara com pedrarias, essa aqui é a ideal, tá? Ela mede, gente, deixa eu ver aqui, mais ou menos, uns dois milímetros, tá? Dois milímetros. E ela é ideal pra esse tipo de trabalho aqui, ó. Pérolas, pedrarias, então, esse modelo de tiara aqui é o recomendado pra esse tipo de trabalho. Aqui, eu vou ter essa tiara aqui, que você consegue fazer até com arame. Ela é tipo um arame, ó, ela é bem fininha. E ela é ideal pra você trabalhar com aquelas tiaras de miçanga, é... Tiaras de pérolas, desse jeitinho aqui, ó. Você consegue fazer com esse modelo aqui de tiara, tá? Deixa eu mostrar aqui outro modelo, tá bom? Deixa eu desligar aqui a minha pistola de cola pra não me queimar. Aqui, gente, são os modelinhos de tiara com brilho. Nesse material aqui, que ele é semelhante a um plástico. Essas tiaras você consegue usar elas assim, ó, sem encapar. É ideal pra fazer laço-piscina, né, pra fazer aquelas tiaras pra usar na água. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês que eu tenho aqui, ó. Você consegue usar elas sem encapar, ó, pra fazer esse tipo de trabalho aqui. Colocar os apliques nela e fazer as tiaras-piscinas, né? Ó, ela tem esse detalhe de brilho que não precisa nem se preocupar em encapar. Então, essas tiaras aqui com brilho de plástico, assim, elas são ideais pra esse tipo de trabalho. Aqui, a gente tem essas tiaras aqui, ó, que são aquelas básicas que você compra pra encapar, tá? Essa aqui você consegue encapar com a fita número 2, com a fita número 5. É aquela bem tradicional. É até uma das mais encontras e mais fáceis de você encontrar. Nessa mesma tiara aí, eu tenho essa, porém, essa aqui é aquela que a gente compra já encapada, que chama de cadarço, né? Não sei se vocês conhecem aí com outro nome. É, a gente já compra ela assim, encapada. Então, ela vem em várias cores, né? Já facilita também pra gente não ter aquele trabalho de encapar. Então, essa aqui, ela é bem boa também. Eu uso bastante dela, gosto muito. Ela é essa mesma aqui, porém, ela já vem nessa opção, é, encapada já de fábrica. E aqui você vai conseguir combinar as cores de fita, né? Aqui, gente, é aquela tiara larga, ó. Ó, ideal pra fazer turbante, pra fazer aquelas tiaras bordadas também de pérolas, né, larga. Aqui no canal tem vários modelos, né, de tiaras com essa daqui, né? Que ela é ideal pra fazer turbante de tecido. Enfim, com essa aqui você consegue fazer muita coisa. É, porém, ela já é uma pegada mais, digamos que mais, é, adolescente, adulta. É, não é, não precisa já de início você ter essa tiara pra você trabalhar apenas com laços infantis, tá? Só se você já for querer já entrar já na pegada de adolescente e adulto. E aqui, gente, eu tenho uma das principais, né, digamos que é a essencial pra gente começar a trabalhar com laços. Que é a tiara tradicional, ó, de dentinho. O dentinho é ótimo pra segurar naqueles cabelinhos mais lisinhos. Porém, você também encontra essas tiaras aqui sem o dentinho, né? Mas eu prefiro essa aqui, ó, com dentinho, tá? Essas tiaras, às vezes, você já compra elas encapadas, né, com a fita de gorgurão, né, número 2. Mas também vem elas assim, ó, sem ser encapadas. Eu prefiro essas, né, porque a gente consegue já fazer da mesma cor do laço, é, montar aqui a tiara, né? Então, essa daqui é uma das principais pra você que quer trabalhar com tiaras. Tiaras, tiaras, é, laços infantis. Então, essa aqui é a essencial, gente. É a principal. É que você tem essa tiara de dentinho, tá? Pra trabalhar com os laços. E em segundo lugar, eu recomendo que você tenha essa aqui encapada ou sem ser encapada, né? Que é a mesma coisa. Então, assim, na minha opinião, esses dois modelos de tiaras aqui são os modelos essenciais pra você que quer começar a fazer laço, né? Porque aqui você consegue atender os dois públicos. Os públicos que não gostam de, que gostam, né, de tiara de dentinho e os que não gostam, né? Porque essa aqui, ela não tem, essa simples. Então, aqui você consegue encapar da cor da fita que você quer. É, enfim. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, essas são as tiaras mais essenciais, né? Que você precisa ter aí de cara. É, já pra você iniciar o seu trabalho. Não necessariamente você precisa ter uma grande quantidade. Começa com pouquinho. Começa comprando de pouca quantidade. Vai fazendo. Conforme for vendendo, você vai adquirindo mais. E aí, conforme você for tomando gosto pela coisa, você começa a investir, né? Vendo sempre o seu público nessas tiaras aqui, ó. Nessas coloridinhas pra vocês estarem fazendo laço piscina. É, esse tipo aqui, ó, de tiara fundo do mar. Que são peças que vendem bastante, né? Que você consegue vender o ano todo, tá bom? Vou deixar aí abaixo, né, no link na descrição. É, onde eu comprei essas tiaras aqui. Eu comprei na Shopee. Então, eu vou deixar o link aí do vendedor super seguro. Entregou bem rápido. Vou deixar o link aí pra vocês adquirirem, né? E se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Que sempre eu tô por aqui compartilhando um pouco, né? Da minha rotina com laços, né? Juntamente com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Qual modelo de tiara você mais usa. Que eu vou ficar bem feliz em saber. Tá? E já me segue lá no Instagram. Que é arroba laços da Anne, underline bsb. Lá eu tô sempre compartilhando um pouco do meu dia a dia, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.